A Luciana Gimenez já tá há 11 anos aí na estrada, na RedeTV, com o Super Pop. Mas agora ela que, enfim, é reconhecida já pelo seu jeito irreverente, de falar as coisas um pouco atrapalhadas e acaba sendo muito engraçada pro sinal, vai trazer um novo programa, que é o Luciana By Night. É um talk show, tá? Ela vai levar o pessoal lá pra fazer umas entrevistas, pra ser uma coisa bem descontraída. E uma coisa bacana, ela já começou causando, né? Nem estreou o programa, ela falou assim, eu já provei que eu não sou transexo porque eu tive filho. Pra provar que não é só homens que podem apresentar esse formato. Ela tá bem à vontade, a gente já viu alguns vídeos aí mostrando como que vai ser o Luciana By Night. Entre os convidados, ela vai ter a Ana Hickman. A Ana Hickman vai imitar o Zacarias. Olha só, ela vai trazer também alguns políticos. E entre os políticos, ela quer levar o Haddad, porque ela já soube que o Haddad tá, enfim, aceitando aí tudo que é convite de festa. E, por outro lado, também, ela já adiantou um pouquinho como que vai ser o visual dela nesse programa novo. A Luciana vai usar umas roupas um pouco mais curtas. Ela falou assim que, como ela vai ficar numa poltrona vermelha, fazendo a entrevista com os convidados, ela não vai usar microfone. Aí ela deu uma aspas super engraçada. Falou, ah, eu não sei onde que eu enfio minha mão. Ai, gente, onde que eu vou enfiar minha mão? Porque ela não tem mais onde pegar no microfone, né? E também ela vai usar as roupinhas um pouco mais curtas. Ela falou que, ah, você também tem o medo de pagar calcinha, mas se pagar também, né, dá ibope. Então, essa é a Luciana Gimenez. Daí já dá pra esperar muita coisa, né, desse programa. Tchau.